Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre um projeto que eu idealizei chamado Tocando Cavaquinho com Rafael Ferrari. Eu sou Rafael Ferrari e hoje eu vou falar um pouquinho da minha carreira, da minha trajetória musical e da importância de estudar música e o que vai vir pela frente nos próximos vídeos do lançamento desse projeto que com certeza vai ajudar você que ama o Cavaquinho e está afim de aprender e ainda não encontrou um conteúdo consistente e uma didática verdadeira, como isso vai ajudar você a evoluir musicalmente e a te tornar um músico que você sempre sonhou em ser. Bom, eu nasci no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, tenho 35 anos, morei em Porto Alegre até o ano de 2014, hoje eu moro em São Paulo e eu comecei a tocar Cavaquinho no ano 2000, meio por acaso. Um dia eu fui na loja e comprei um Cavaquinho e um disco do Zeca Pagodinho. Comecei assim, bom, aqui nesse disco deve ter algumas músicas de Cavaquinho, né, para eu aprender. É engraçado porque na época eu nunca tive músicos na família, não tinha envolvimento com samba, muito menos com choro, nem conhecia direito esse gênero tão lindo que é o choro. E, sei lá, um dia deu a louca, fui na loja e trouxe esse Cavaquinho e o Zeca Pagodinho para dentro de casa. Então comecei a tentar aprender sozinho no primeiro momento e depois procurei alguns professores. Logo em seguidinha, assim, nas primeiras semanas já procurei alguns professores. Para o meu azar, os professores que eu procurei não foram legais, assim, e eu fiquei bem decepcionado com a experiência que eu tive por vários aspectos. Ou era um professor que não dava atenção para o aluno individualmente, né, tinha vários alunos e tratava uns melhores que os outros, dava mais atenção a uns que os outros, que estavam começando, né, mais iniciantes como eu era. Não dava muita bola, dava mais bola para aqueles que já tocavam bem, um pouco melhor, né. Ou então era um professor que tinha o seguinte perfil. Ele era guitarrista, por exemplo, de rock, e ele também sabia tocar o Cavaquinho, porque quando a gente toca o instrumento de corda, a gente acaba sabendo um pouquinho como funcionam as posições, onde estão as notas dos outros instrumentos de corda, a técnica é um pouquinho parecida. Então a gente consegue, pelo menos, fazer os acordes em outros instrumentos. Mas não quer dizer que a gente domine, saiba os segredos daquele instrumento, consiga mostrar para o aluno como se toca verdadeiramente o instrumento, até porque é questão de gênero, do que a gente ouve e o que a gente está ensinando ali. Então foram vários aspectos, assim, que me frustraram um pouco no início. Mesmo assim, eu continuei estudando e tentando aprender um pouco sozinho. Eu acho que eu aprendi, de certa forma, até que rápido. E com uns três, quatro meses estudando sozinho em casa, eu já estava interagindo com o pessoal do bairro de Amorado, formando algumas bandas, fazendo algumas rodas ali, os pagodes aqui e ali, na esquina de casa e tal, ali pela redondeza, conhecendo gente que já tocava mais tempo que eu, indo a shows, observando o pessoal tocar, buscando informação. Na época eu não tinha computador, não tinha internet em casa. Então ia para a rua mesmo para ver quem estava tocando, como é que você tocava, como é que faz, conseguir uma fita cassete, conseguir uma videoaula, ir na loja comprar uma videoaula. Então, essa meio que foi o meu início, assim. De 2000 até 2003, eu tinha um outro trabalho. Então eu levava o cavaquinho e a música como um roda. Mas, em 2002, eu comecei a tocar com um grupo chamado Camerata Brasileira, que eu formei com alguns outros amigos lá em Porto Alegre. E mesmo tendo um trabalho de período integral, eu já tocava profissionalmente com esse grupo. A gente viajava, fazia shows, dava entrevistas e já começou a planejar gravar um CD. Em 2003, eu saí desse trabalho. E aí eu resolvi me dedicar exclusivamente à música. Resolvi soltar tudo aquilo que eu tinha de paixão pela música de uma forma mais verdadeira. Então, eu dei ênfase no trabalho com a Camerata Brasileira e fui dar aulas como uma forma também de conseguir me sustentar dentro da profissão de músico. O que eu percebi quando eu comecei a dar aula? Como é importante a gente ter uma didática para passar o conhecimento de uma forma objetiva e clara para o aluno. Coisa que eu não tive nos professores, que eu experimentei ter aula quando eu estava começando. Outra coisa muito importante que eu notei. Para eu poder passar um conteúdo, uma informação para o aluno, eu tenho que realmente dominar aquele conteúdo. Eu não posso só ter uma percepção superficial sobre aquilo. Eu tenho que realmente saber, ter experimentado, saber do assunto que eu estou falando. Porque isso também foi uma das coisas que me frustrou nas aulas no início, como eu já falei aqui. Aí eu perguntava, você que está aí assistindo, se tivesse um professor, esperaria o que dele? Aí eu me colocava no seu lugar e pensava assim, bom, eu espero que ele seja honesto em primeiro lugar, que ele me passe o conteúdo de uma forma a eu realmente aproveitar aquilo, eu entender aquilo e eu conseguir colocar aquilo para fora musicalmente, ou seja, tocando no meu instrumento. Não era o que acontecia. Bom, em 13 anos dando aula, eu pude desenvolver, com base nesse início, que foi um pouco penoso, digamos assim, frustrante, eu pude usar essa experiência ruim de motivação para desenvolver uma didática e para criar uma forma e um conteúdo especial para os meus alunos. Então, há 13 anos eu me dedico a ensinar, já ensinei mais de 700 alunos, mais de 700 pessoas já passaram pelas minhas aulas nesses 13 anos, e eu sempre me dediquei a ensinar verdadeiramente aquilo que eu sei, nada além daquilo que eu sei. E é claro, para ampliar isso, sempre estudando cada vez mais e tentando evoluir como músico. Toda essa experiência e essa vontade de estudar e também de ensinar estão dentro desse projeto, Tocando Cavaquinho com Rafael Ferrado. Por quê? Para fazer você, que é amante do cavaquinho, conseguir aprender com conteúdo consistente, verdadeiro e objetivo, com informações claras, com embasamento e com uma didática que vai fazer com que você realmente consiga soltar a música que está dentro de você, presa, porque você não sabe como fazer ela acontecer. Meu intuito é levar para você tudo aquilo que eu consegui adquirir a duras penas sozinho, ou seja, levar de forma mais rápida até você aquilo que eu demorei muito mais tempo para aprender porque eu estava sozinho, porque eu tive professores que não me deram com sinceridade aquilo que eles prometiam. Então só para a gente falar brevemente o que é esse projeto Tocando Cavaquinho com Rafael Ferrado, é isso, é a vontade de um músico, de levar conhecimento e alegria para você que ama o cavaquinho e que quer se expressar musicalmente através dele e para isso precisa estudar, aprender e ter domínio do conteúdo, da técnica, do solo, do acompanhamento, da história, do formato, enfim, das questões musicais em torno do cavaquinho. Esse vídeo foi para me apresentar para você, para pedir licença para chegar mais próximo e para dizer para você que você vai receber nos próximos dias outros vídeos com outras informações, com novidades e com conteúdos exclusivos para quem está acompanhando o nosso site, conteúdos exclusivos relacionados ao cavaquinho. E de quebra vai ficar sabendo quando vai ser lançado esse curso Tocando Cavaquinho com Rafael Ferrado. No próximo vídeo eu vou quebrar 5 mitos que impedem você de aprender o cavaquinho de verdade. Então fique ligado, esse vídeo vai fazer muita diferença para você que está pensando em começar a aprender o cavaquinho, que não sabe nada ou mesmo para quem já sabe, está estudando ou está fazendo como eu fiz, tentando estudar sozinho, quebrando um pouco a cabeça e não sabe em quem vai estudar, onde vai estudar, que curso vai comprar, se assiste online, se procura um curso gratuito, se compra uma videoaula, enfim. Esse próximo vídeo vai fazer você refletir e vai fazer você enxergar por que você deixa de aprender o instrumento de uma forma boa, de uma forma objetiva e de tirar proveito disso. Então lembrando, fica esperto que no próximo vídeo eu vou quebrar os 5 mitos que impedem você de aprender o cavaquinho de verdade. Beleza? Eu queria agradecer a todo mundo que viu esse vídeo, de coração, então eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, deixar o seu e-mail aqui embaixo, cadastre o seu e-mail aqui para receber esse vídeo, quebrando os 5 mitos que impedem você de aprender o cavaquinho de verdade. É só botar o e-mail aqui embaixo que você vai estar recebendo gratuitamente esse e outros vídeos com mais informações, com mais novidades e você vai poder ficar ligado no projeto Tocando Cavaquinho com Rafael Ferrari, um projeto inédito que vai mudar a sua forma de enxergar o cavaquinho, de aprender e de fazer música. Deixando o seu e-mail aqui, a gente vai poder estar mais próximo de você, vai mandar conteúdos exclusivos, vai mandar informações que só quem cadastrar aqui vai receber e vai mandar de primeira mão novidades sobre o lançamento do projeto. Só lembrando, deixe o seu e-mail aqui embaixo e deixe também um comentário, porque assim a gente fica mais próximo, a gente bate esse papo. Eu vou responder todos os comentários, eu leio sempre todos os comentários. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma curiosidade, deixe o seu comentário, por favor, que eu vou estar respondendo e a gente vai ficar em contato. Mas não esqueça, deixe o e-mail também para receber as novidades direto do e-mail, assim a gente fica cada vez mais próximo e você vai receber todo o conteúdo em primeira mão. Acompanhe também a nossa página no Facebook, curta a nossa fanpage lá, que lá eu sempre posto conteúdos exclusivos lá na fanpage também e acompanhe o nosso site www.tocandocavaquinho.com.br Eu queria deixar aqui o meu muito obrigado, dizer que é muito bom estar aqui com você e que com certeza novidades muito boas para quem ama o cavaquinho estão vindo aí, é só você ficar ligado. Eu queria dizer que eu espero você que quer realmente aprender cavaquinho, que é um amante do instrumento, que quer se tornar um melhor músico, eu espero você nos próximos vídeos. Beleza? Valeu mais uma vez e até o próximo vídeo.